Não te esqueças de Deus Ele é o teu amigo, teu companheiro, teu abrigo Não te esqueças de Deus Te lembrando do perigo Não te esqueças de Deus Ele é o teu amigo, teu companheiro, teu abrigo Não te esqueças de Deus Te lembrando do perigo Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Ele é o teu amigo, teu companheiro, teu abrigo Não te esqueças de Deus Te lembrando do perigo Não te esqueças de Deus 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 Não te esqueças de Deus